O áudio gravado na madrugada em que Ivanice Carvalho foi morta depois do condutor do carro onde seguia não ter obtecido às ordens da polícia. O áudio gravado na madrugada em que Ivanice Carvalho foi um fuzilamento. Começou por ouvir um grupo de homens a falar, a gritar uma palavra que eu não percebia porque no meio da noite é difícil perceber, é onde diziam e depois não achava que percebia porque foram, ainda algumas vezes foram repetidas, parou, 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 se não disparo.